Olá pra você, bom dia! Tá começando o nosso Igreja em Saída, começando mais uma edição do nosso programa que deixa você aí de casa por dentro das principais notícias da igreja no Brasil e no mundo. Sempre uma alegria, viu, ter a sua companhia, a sua audiência e quero já desejar uma ótima e abençoada sexta-feira pra você que tá nos acompanhando, viu, que bom foi ter a sua companhia aqui no nosso programa ao longo dessa semana. Bem, e hoje a gente começa de maneira diferente o nosso programa, ontem estivemos ao vivo no Santuário Nacional de Aparecida, por isso não tivemos a participação dos amigos da TV Paeteno, mas claro que eles estão com a gente também nessa semana, por isso vou conversar com o Wilker Oliveira nesse momento, sempre trazendo reportagens bonitas, mostrando uma igreja próxima ao seu povo, né Wilker? Seja bem-vindo, que bom ter a sua participação aqui pra gente encerrar essa semana. Pois é, Guilherme, sempre bom falar com você, com toda a nossa audiência. Olha, hoje eu venho falar sobre a mostra pedagógica que foi feita lá na Vila São Cotolengo pra expor os trabalhos realizados pelos alunos do Centro de Ensino Especial São Vicente de Paulo. Foi um momento muito especial pra fazer a interação desses alunos. Esse momento reuniu ali, né, diversão e muito aprendizado. A nossa equipe foi até lá pra conferir de perto e é o que a gente mostra agora. Pinturas com lápis de cor ou giz de cera, desenhos com uso de cartolina, papel crepão e até materiais reaproveitados. A cola e o isopor também ajudam no processo para deixar o trabalho bem produzido para ser colocado em exposição na mostra pedagógica do Centro de Ensino Especial São Vicente de Paula que fica na Vila São Cotolengo. Legal, bonita. Eu tô pintando as cores diferentes que eu gosto muito. Pintando essa tarefa por posição linda. E quais as cores que você mais gosta? Verde, amarelo, maranjado. Enquanto eles se dedicam na produção de materiais, nas paredes, os trabalhos feitos durante todo o ano. Cada um com seu significado. Aqui até quem visita participa. É momento de expor a nossa arte, mesmo não sabendo desenhar. A energia é tão boa que você quer fazer parte. A arte é uma parceira muito grande da gente na educação, porque ela propicia desenvolvimento de muitas habilidades, né? E essa vivência que todos os alunos gostam muito de participar. E a gente fica muito feliz em expor esse resultado hoje. Além de garantir diversão e momentos interativos, A mostra pedagógica traz temas necessários para a abordagem escolar, promovendo o aprendizado. Todo ano a arte é usada também como tema de aprendizagem. E a gente procura levar, além da arte em si, o conhecimento, que faz parte do dia a dia de uma unidade escolar. É momento também de avaliar o quanto eles se desenvolveram. O Heitor tem apenas seis anos e desde os dois estuda aqui. Para a mãe, participar da mostra pedagógica é um momento celebrativo, por ver que o amor com que o filho é tratado ajuda na evolução diária. Eu nunca imaginei que eu ia ver o Heitor evoluir tanto assim. Mas eu sou grata a Deus pela professora, pela insistência dos terapeutas aqui da vila. Menina, se não fosse a vila, ele não receberia o que ele recebe hoje. O tema da mostra pedagógica foi ensinar e aprender através da arte. E deu para perceber que todo mundo aqui realmente viveu esse momento. Nosso feliz! É isso aí, viu como eles se dedicaram, né, Guilherme? É fazer um bom trabalho ali e aproveitar também para aprender, além da convivência com os colegas, que é muito importante. Com certeza, né, Wilk? A gente vê a alegria deles em participarem nesse momento e mostrarem os seus trabalhos quando a gente chega nesse período de fim de ano. Trabalhos sociais, projetos ligados à formação, à educação. Tem essa tradição, né, de fazerem esses momentos e mostrar para a comunidade, para as famílias o que eles trabalharam ao longo do ano. Imagino que deve ter sido muito especial para todos esses irmãos e essas irmãs poderem participarem dessa mostra. Obrigado, viu, por terem trazido essa reportagem para a gente. Um abraço para vocês. Bom fim de semana desde já, meu amigo. Eu que desejo um ótimo fim de semana para você aí e também para todo mundo que está nos acompanhando. Valeu, Wilk, um abraço para todo mundo aí, então, na TV Pai Eterno, sempre nos ajudando a construir esse programa e a mostrar uma igreja verdadeiramente em saída. Bem, a gente segue com as notícias aqui no nosso programa. Sexta-feira, você sabe, né, é dia da gente contar com a participação do Observatório da Comunicação Religiosa, sempre trazendo reflexões importantes, pertinentes para os nossos tempos. Vamos conferir o que eles nos propõem nesta semana. Jesus Cristo é o verbo encarnado do Pai, que veio ao mundo para anunciar a boa nova da salvação. Ele utilizava sua comunicação não apenas como um meio de transmitir ensinamentos, mas como um instrumento para tocar corações, transformar vidas e revelar o reino de Deus. Uma de suas principais qualidades como comunicador foi a utilização de parábolas. Estas narrativas simples tiradas do cotidiano carregavam lições profundas sobre a vontade de Deus. A parábola do semeador, do bom samaritano e tantas outras nos mostram como Jesus falava de maneira acessível, alcançando tanto os humildes quanto os sábios. Ele adaptava sua mensagem à realidade dos ouvintes, promovendo identificação e compreensão. Jesus também nos ensina a importância de ouvir o próximo com o coração. Em seu encontro com a mulher samaritana, ele acolheu sua história e ofereceu palavras de vida eterna. Essa capacidade de escutar e responder com compaixão demonstra que a verdadeira comunicação deve ser movida pelo amor e pela misericórdia. Outro aspecto essencial era sua coerência. Suas palavras e ações estavam em perfeita harmonia, pois ele não apenas anunciava o Evangelho, mas o vivia em plenitude. Esse testemunho de vida dava força à sua mensagem e atraía multidões. A comunicação de Jesus tinha como objetivo a redenção das pessoas e a construção de um mundo fundamentado no amor a Deus e ao próximo. Seu exemplo nos ensina que, para comunicar a fé, é preciso univerdade, compaixão e coerência. Hoje, em tempos de ruídos e distrações, o Observatório de Comunicação Religiosa afirma que o exemplo de Jesus permanece atual e nos convida a sermos anunciadores da palavra, comunicando boas notícias e buscando a construção de uma nova sociedade. E como tem sido necessária nessa postura de compromisso do povo de Deus, de toda a Igreja, de todo cristão, com uma comunicação responsável, uma comunicação a serviço da Igreja, a serviço do Evangelho e a serviço da vida. Por isso, é sempre importante estarmos atentos a isso que nos pede a Igreja, que nos pede o Papa Francisco e que nos ajuda a compreender os amigos, os membros do Observatório da Comunicação Religiosa. E antes de encerrar o nosso programa, a gente traz notícias da CNBB. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lança oficialmente, no próximo dia 24 de novembro, domingo, às 8 horas da noite, Solenidade de Cristo Rei, a campanha para a Evangelização 2024. Você já acompanhou com a gente o Luiz falando sobre esse lançamento na última quarta-feira, né? Essa cerimônia será realizada no Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. E contará com a transmissão nas redes sociais da CNBB. Participam do evento cardeal Dom Orani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, o secretário-geral da CNBB, Dom Ricardo Reppers, o secretário-executivo de campanhas da CNBB, Padre Jean-Paul Hansen, e bispos do Regional Leste 1 da CNBB, que compreende o estado do Rio de Janeiro. Então a gente te convida a participar e acompanhar esse momento da nossa igreja. E olha só, os bispos do Conselho Permanente da CNBB encerraram a sua última reunião do ano com um momento celebrativo de oração pelos 60 anos de um decreto sobre o ecumenismo do Conselho Vaticano II. O final dessa reunião também foi marcado pela partilha das comissões episcopais, dos regionais e de organismos, além de homenagem ao novo cardeal brasileiro, eleito pelo Papa Francisco, Dom Jaime Spengler. Lá no site da conferência você confere uma matéria completa falando sobre como foi esse encontro. Assim a gente encerra o Igreja em Saída de hoje. Agradeço pela companhia. A gente se vê na segunda-feira. Até lá! Legenda Adriana Zanotto